Legendas por TIAGO ANDERSON Não tem como subir Não tem escada, me sinto perdido Nem gosto mais desse mapa O mapa ficou sem as escadas Ficou ridículo O jogo é temática urbana Tem bastante guerra urbana E não pode subir Nas coisas Para retroceder É, não pode não Vai tomar um dosado agora E se dirigiu Na boa BF3 é melhor Tá melhor o BF3 Com certeza Olha Olha Ai Essa porra dessa torre gigante Só de enfeite na porra do mapa Pois Uma torre grande e gostosa Uma torre grande e gostosa É Uma torre grande e gostosa dessa ai Só de enfeite Que despediço Olha Tanto cara que eu podia matar E não posso Que morri Foda-se 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 Só um recadinho para quem Tá soltando foda-se 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 Pau Pau no seu cu Ha Angativo Ai papai Nossa Tô aqui no Escoid Você quer voltar ou você quer voltar ao seu lugar? Eu quero a escada Eu quero a escada Você quer a escada ou você quer Mais uma Power Gun no meio do mapa? Eu quero a escada Eu quero três escadas e uma Power Gun Você está certo disso? Eu quero uma C4 mais forte Ah, isso eu também quero, porra Não, Silvio, eu quero um jetpack Ah, um jetpack, tá certo, seria bem melhor do que a escada, tá certo? Isso, você com o jetpack no baú, você poderia voar até o topo dessa torre grande e gostosa Peraí que eu vou até o topo, só posso cargar o C4 no mapa Deixar o oco é uma delícia, cara Zueiro da porra Aquele jetpack do GTA, você voando por 5 jetpacks só no C4 Então, aí sim BF5 vai ter jetpack Pode crer, né? Não duvido Caralho Pra Clemo trabalhar Gringo burro Clemo trabalhando e relaxando Gringo burro Clemo burro é pleonasmo Vira da puta Oi O cara que já foi espalzado dentro da boca Olá Eita Olha que puta Como é? Como é? Não, peraí, peraí Filha da puta, meu irmão Olá Puta que pariu Filha da puta, rapaz Coeira da puta Ô caralho Olá, como é? Morri, caralho Olá Olá Oi Oi Alguém me chamou aí desse negócio Filha É você? É Puta que pariu Coeira Olha quanto cara que podia parar de cuidar Olha quanto cara que podia parar de cuidar É importante vir provar, porra 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 é o cú da cacô Porra é o cú da cacô Ah então Meu cú é seu Meu cú é seu Então Tá ensinando que eu sou viado Então é viado Viado é roadmap Viado é borboleta Como o teu pai pelo cu E tua minha cu E tua cu E minha cu é vitamina Como o tu e tua prima Não tem culpa a salada Eu tô com uma moçada Filho da puta Fiz uma sequência foda aqui. Calma, 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 eu vou reviver. Ai, valeu, vai morrer. No meio do time aqui é hack. A gente pensa em CCC? Ah, tá. Ele é 12 e mata atrás da parede. É. Se trata de transporte ainda. Ele voa, ele voa, a gente pega, passa pela parede. Ele mata. Ele é louco. Essa mina, ela é louca. Ô, filha da puta, branca tua mãe na zona. Não. Como é que é o cara lá? É uma parada pelar, eu tô pelando. Ué, tá muito feio esse teu xingamento aí. Ah, mano, olha como o cara lá. Podia podia estar paraquedando. Essa frag, ela é louca. Essa frag é maluca. Esses gringos é louco. Esses gringos é louco. Esses gringos é louco. O primeiro do time de vocês aí. Ele tem 20 mil e 500 kills no morteiro. Olha, podia convidar ele para o Varg. Tá zoando, né? 20 mil e 500 kills no morteiro. 2049 no cave. 373 no aviãozinho. Nossa, estou matando demais aqui, cara. 10 mil na DBV-12. Estou matando demais aqui, cara. Meu Deus, que absurdo. Calma, calma. Não se exalte. Verdade. Vou pegar o Power Gun aqui, tá ligado? Olha o gringo lixo. Toma. E aí, quem é que vai assistir Game of Thrones legendado hoje, hein? Só amanhã, porque... Sabe com quem, né? Promoção do Torrent lá. Eu não tenho o TBO, eu sou pobre. Não, eu vou assistir no Torrent, mas é só amanhã. Só hoje, quer dizer. Ah, então eu vou assistir amanhã também. Olha mesmo. Caralho. Hoje, 18. Esse beacon... É maluco. Fiz um... Olha o bestado! Esse mapa aqui era uma beleza quando tinha escada, mas agora não tem mais. Agora acabou o mapa. Acabou toda a graça do mapa agora, bestado. Ah, não me ajuda, né? Não me ajuda. Não me ajuda. Não me ajuda. Ah, beleza. Serpenha, cerveja que me dá inspiração. Só bebo cachaça. Cachaça. Cachaça conquistou meu buchão. Foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, foda-se. É isso, Jota. Deselegante. Foda-se. Não sei de onde eu vou, cara. Eu também. Foda-se. 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 Gente que é essa aí, mano. Já que tu tá com a mão na massa, bota uns no caso o berço. Foda-se. Olha a Frague, mano. Bota um retail no caso o berço aí, é sério. Faja que você vai vir da Frague. Ah, eu que eu quero matar bacana cara... Cara. Foda-se, foda-se, foda-se É? Não O servidor é bom, melhor que o brasileiro O que é? O que é? O que é? O que é? Foda-se, foda-se